Música Os dois pescadores tinham acabado de pescar um dos cartuchos, né? Ficaram assustados e quiseram fazer o registro de ocorrência. Me preocupa, principalmente pelo fato dessas munições perfurarem os nossos coletes, né? Qualquer um que esteja na rua aí é uma preocupação. Apesar das Forças Armadas também usarem esse calibre, ela não é fabricada aqui. Música